Fala galera do canal Live da Roça, bom dia! Meu nome é Pedro e mais uma vez eu estou aqui para me falar sobre agricultura com vocês Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 4 etapas de como plantar cana de açúcar de uma maneira infalível Eu duvido que se você plantar a cana desse jeito que eu vou te mostrar você não vai ter pés de canas maravilhosos Então, senta o dedo no joinha, se inscreve no nosso canal galera Então pessoal, para a gente poder plantar a cana é preciso abrir uma lheira, uma valeta Aqui eu estou abrindo uma valeta que vai ter um tamanho de 12 metros Então eu estou aqui abrindo a cova Essa cova tem que ter uma altura mais ou menos de uns 15 a 20 centímetros de profundidade Então galera, agora a gente já finalizou a primeira etapa Vamos para a segunda etapa agora Qual é a segunda etapa? Jogar esterco dentro dessa lheira Ao som do sabiá, vamos agora para a terceira etapa do plantio da cana Para dar certo, a primeira é abrir a valeta A segunda é jogar o esterco E a terceira é corrigir o solo A acidez do solo No caso aqui com o calcário dolomítico Eu vou mostrar em outro vídeo Aí para vocês Como fazer o cálculo do calcário Para você saber a quantidade Que vai jogar Pessoal, agora a gente vai para a quarta e última etapa Que é plantar as mudas da cana Aqui ó Fica ligado aí porque tem uns detalhes que são importantes Então, aqui estão as mudas de cana Essa que eu joguei é uma cana do tipo caiana Cana boa, docinha Mas não é só ela que tem não Tem outra misturada aí também Bom O primeiro segredo de plantar a cana Que eu já descobri, porque eu já testei É o seguinte Tem gente que planta a cana inteira Eu já plantei Aconteceu um problema A cana fermentou E não foi para a frente Então eu descobri que é necessário Fazer uns cortes na cana Tá? Aqui ó Veja a cana Esse ozoinho que tem aqui ó Esse brotinho É daqui que vai nascer O novo broto de cana Daqui Aí passa um gomo, dois gomos Tem outro Um gomo, dois gomos Tem outro Então Quando a gente for picar a cana Para poder plantar O ideal é sempre picar aqui ó No gomo do meio Um ovinho Dois ovinhos Cortar no meio Não precisa de cortar um por um não Só não deixar grande Igual tá aquela ali Pega uma cana Divide ela em três, quatro Tá bom Vem no meio aqui ó Cortei Cortei Esse outro aqui também Tá meio grande ó Cortei Agora vamos pro plantio aqui Eu vou jogar um bocadinho De terra aqui ó Só um pouquinho Pra tampar um pouquinho Esse esteja aqui Essa calcária Só um pouquinho só Assim Agora eu venho com a cana É bom que eu deixe O ovinho aqui ó Apontado pra cima Pra quando ele nascer Ele ficar mais fácil de sair Tá E o ideal é que eu não coloque Apenas uma muda Que eu coloque duas Coloque duas mudas Em cada lugar Porque isso vai aumentar A chance Do plantio Dar certo Ó Coloca Aí Duas mudas Por lugar Eu vou fazer isso tudo aqui Beleza pessoal Se você quer ter maiores informações Sobre como Saber Os parâmetros Pra corrigir o seu solo Eu deixei um link Maravilhoso De um ebook Bem aqui ó Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Beleza Então pessoal Está aí As mudas de cana Já Dentro da leira Olha lá Naquele jeitinho Que eu acabei de explicar Pra vocês Olha lá Bom Agora vamos cobrir Vamos cobrir com a terra Vamos cobrir Vamos cobrir Pegar a enxada e cobrir Chegamos aí Ao final da nossa quarta etapa E a cana Joinha aí pra gente Isso é muito importante Se inscreva no nosso canal Aperte a campainha Que tem aí No seu lado direito Embaixo dessa telinha Pra toda vez Que sair um vídeo novo Aqui no canal Live da Roça Você ser informado Pelo Youtube Beleza gente Valeu Pessoal Se você quer saber mais De como ter sucesso No campo E na agricultura Eu deixei aqui embaixo Desse vídeo Na descrição Alguns segredos De como eu Consegui aprender E aprendo até hoje E tenho êxito Aqui nos meus procedimentos E nas minhas missões Beleza Valeu